Bom dia, boa tarde, boa noite quem está acompanhando o nosso vídeo aí o vídeo é você galera hoje a gente vai dar uma manutenção aqui nessa geladeira fazer uma limpeza tirar a água e tirar então os peixes aqui uns peixinhos aqui né uma trinchã os piaus, a gente vai tirar e colocar nas caixas para nós colocar com uns peixes ornamental aqui para ver se vai dar certo porque a água fica mais quente do que a água da geladeira que ficava ali parece uma promoção ornamental aí um frio é mais barato vamos fazer um teste né vamos colocar uns ornamentalzinhos umas espadinhas, uns gulpes uns molinéses e vamos colocar aqui nesse sistema aqui acompanha aí, vai desvaziar o sistema aqui e vou mostrar para vocês os peixinhos que nós temos aqui vou mostrar para vocês aqui ó renda desvaziando isso aqui é uma tamponagem né tirando a água olha lá, estou começando a prestar o peixinho, está limpinho ó é, aqui nós temos cascudo aqui né cascudo faz aquela aquela limpeza né nas beiradas, tinha bastante lodo mas olha temos piaba temos aqui também uns panga aí colocar no ornamental não dá certo né uma trinchã piaba como é carnívoro também né vamos tirar aí olha aí olha aí galera os peixinhos que nós temos aqui ó a geladeira ó peixinho pra caramba ó olha uma trinchã uma trinchã sortar ela aqui tudo da caixa aqui a mesma água né sortar ela aqui ó ó ó a mesma água deixa ela aí dentro aí já tem tem uma trinchã aqui aqui também tem ó e piaba temos piaba olha lá pra cozinha é isso aí panga temos uma uma tilapinha são pita também ó tem dois pra cozinha três né é é como fala é tabaculha tabacuzinha também aí os peixinhos vamos tirar aqui pra não não frio né não posso mexer muito mas tem que mexer aí pra lá poder dar aquela manutenção é isso aí aí temos os piaba a piaba é empolada os ornamentais dois cascudinhos o cascudo não vai tirar não o cascudo vai deixar né piabinha vai lá ser de alimento os catfish eles comem eles é carnívoro vamos pular pôr tudo aqui ó pra você ver vamos tirar aqui ó aqui ó a água que a gente fez tá tudo na mesma temperatura é e a água que eu tô colocando aqui coloquei também os pangas aqui já tinha tem pangas aqui é ó tá rica uma espada metal ali deixamos dois cascudos o cascudinho tem que ficar né que mantém limpinho aqui o sistema tava verdinho mas vai manter limpinho vamos encher d'água a água do sistema vai circular né e vai misturar a água toda do sistema tipo uma TPA né também que a gente precisava de fazer fez e vamos colocar ornamental aí assim que a gente colocar aí a gente mostra pra vocês aí colocando os ornamentais aí ó esse aqui é o sistema de filtragem ó as alfaces bonitas que tá depois você acompanha aí vai ter vídeo de novo nós fazendo a colheita das alfaces tomate ó o pepino tem ali também ó tomate aqui ó aí ó nosso sistema aí ó é isso aí acompanha aí no mais muito obrigado vocês convite pequenininho aí a gente fez aí né é quem não é inscrito no canal se inscreve pra mais dicas deixa aquele like pra gente lá bacana algum comentário que você perguntar a gente a gente responde alguma dúvida né se tiver a gente só fazer a pergunta a gente a gente responde hein valeu galera obrigado hein tchau